Olá pessoal, eu sou professora Beatriz Tenuta Martins, sou docente do curso de nutrição aqui da Faculdade de São Camilo e vou agora mostrar para vocês duas receitas com aproveitamento integral de alimentos. Então a gente vai tentar fazer as receitas no conceito de aproveitamento integral mesmo, ou seja, não apenas aproveitar cascas e folhas, mas tentar aproveitar o alimento na sua integralidade. A primeira receita que eu vou mostrar para vocês é um bolo salgado de talos e folhas. Então na receita, depois vocês vão ter a oportunidade de receber essa receita impressa, mas na receita a gente vai colocar ovos, leite, óleo e depois que isso for batido no liquidificador, nós vamos colocar farinha, sal e fermento. Essa é a massa desse bolo salgado. No recheio desse bolo salgado, a gente vai colocar talos e folhas de espinafre, vamos colocar também rama de cenoura, salsinha picada, cebola, uma parte eu coloquei ralada e outra parte picadinha, cenoura, azeitona e depois vamos temperar com um pouquinho de sal e pimenta. Então vamos lá, vamos começar a fazer a massa. Então a gente vai iniciar pelos líquidos, no liquidificador, eu vou colocar os ovos, depois o óleo, o leite e vamos bater primeiro então esses ingredientes líquidos. Então rapidamente, é uma receita muito rápida, tem que fazer muito fácil, né? Bem, depois que os líquidos estarem bem misturados, a gente vai acrescentar os secos aqui mesmo no liquidificador. Então é de verdade uma receita muito prática, que não dá muito trabalho para fazer. Então nós vamos colocar a farinha de trigo, vamos misturar também no liquidificador, batendo. Deixar ela misturar bem. Ela vai ficar um pouco cremosa, mas não demais, né? Vocês vão ver a consistência quando eu colocar na assadeira. E agora na sequência eu vou colocar o fermento. fermento químico, um pó. E uma medida pequenininha de sal. Então agora o sal misturado. E já vamos poder colocar a massa. Muito bem, a massa está pronta, é só isso. Batendo no liquidificador, está pronta. É uma massa que vai ficar com essa consistência. Que vocês vão ver depois da assadeira. E aí agora eu vou cuidar do recheio, porque o recheio é simplesmente misturar tudo. Então nós vamos pegar todas as folhas. Então olha só, rama de cenoura. Espirináfro, talos e folhas picadas. Salsinha com talo e tudo. Vamos colocar cenoura ralada. Cebola. Cebola. Não precisa cozinhar, tudo cru. E aqui a azeitona verde picadinha. Vamos misturar bem tudo. Vocês podem ver que dá um volume bastante grande, né? Então vai ficar uma receita bem mexiada. Então normalmente, a gente tem alguma dificuldade em encontrar a cenoura com a própria rama. Mas é importante, porque aí a gente pode aproveitar a cenoura e a rama. Eu tenho esses temperos. E para que o recheio não fique sem tempero nenhum, nós também vamos colocar um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino preto. A gente colocou um pouquinho de sal na massa e agora aqui no recheio dá mais um pouquinho. Então só misturar bem. E agora a gente já vai montar. Vai levar o cheiro. Então aquele processo simples de bolo saudável. Em que nós vamos colocar metade da massa aqui, o recheio e a outra metade, ok? Essa aqui vai ser a técnica. Então veja a consistência que a massa ficou. Vamos espalhar essa massa aqui, para ficar mais fácil. Então na verdade é um bolo saudável, porque ele tem todas as características das massas de bolo. Ainda mais o processo de preparo que é no liquidificador. É muito simples. Então espalhamos a massa aqui. Agora eu vou distribuir o recheio. Por toda a superfície aqui da massa. Vocês vejam que não tem nada complicado, né? Ele é bem simples, porque é tudo cru. Ele vai finalizar a produção lá no forno. É bem colorido, né? O recheio. E bem seguroso também, né? Porque tem todas as folhas, a cenoura. Então finalizando com o recheio. E agora nós vamos cobrir com a massa. Colocar um pouquinho de queijo ralado, parmesão, por cima. E levar para a sala. Então agora, a gente vai colocar o restante da massa. E agora, vamos colocar o restante da massa. Espalhar todo o recheio. Dá para fazer variações do tipo mudar, o tipo de recheio que coloca aqui dentro. Eventualmente, se quiser uma massa que apareça mais massa e menos recheio, a gente pode aumentar a quantidade de massa e diminuir recheio. E dá para fazer várias coisas. É uma massa típica de bolo saudável de liquidificador. Que é uma massa bem simples. Vou pegar aqui um pouco de ensino, que a gente aproveitar toda essa massa aqui. E é basicamente isso daqui. Vamos assar a 180 graus. Por uns 30 minutos, ela deve estar pronta. E um pouquinho de queijo ralado, parmesão. Vamos pôr por cima, para a massa impulsificar bem douradinho. Vai uma forma aqui, vou tirar. Pessoal, a gente vai dar continuidade, então, às nossas receitas com aproveitamento integral de alimentos. E agora, nós vamos fazer, então, um bolo doce. Um bolo de frutas. Então, o diferencial desse bolo é que a gente vai colocar na massa, laranja inteira, com casca, com semente, com tudo. E depois, misturando ainda nessa massa, a gente ainda vai colocar maçã, também com casca, com semente, com tudo. E uma banana picadinha, aí nesse caso sem casca. Por conta até que o teor de fibra ficaria muito alto. Então, a gente vai começar. É também um bolo simples, daqueles de liquidificador, com fermento químico em pó. Então, é uma coisa bem simples de fazer. Então, o início é a gente colocar, para liquidificar, os ovos. Três ovos. Aí, nós vamos colocar óleo. Então, a gordura desse bolo é o óleo vegetal. Vamos colocar as laranjas, que eu piquei em quadradinhos, mas com casca, com semente, com tudo. E vamos colocar o açúcar. Então, esse vai ser o primeiro creme que a gente vai fazer, para fazer esse bolo. Então, vamos lá. O paquete do liquidificador. Então, como tem a casca ser bem, a gente tem que bater bem na casa. Então, vamos lá. Pouco, para desfilar. Lógico que depois a aparência disso aqui vai ficar bem rústica, né? Porque a gente continua tendo os resíduos todos da casca de laranja, das sementes, aqui dentro. Então, vou dar uma olhada aqui. Acho que vai precisar bater mais um pouquinho. Ainda tem uns pedaços grandes de laranja. Então, eu vou bater mais um pouquinho, para ele purificar um pouquinho mais, tá? Vamos lá. Pronto, acho que agora já foi suficiente. E a gente vai continuar. Então, agora a gente vai pegar essa mistura, colocar numa vasilha, para acrescentar agora os ingredientes secos. Vejo que ainda ficam os pedaços, alguns até bem grandinhos de laranja, né? Porque é a laranja inteira mesmo, integral. Muito bem. Então, agora aqui nessa mistura, a gente vai colocar a farinha de trigo. Vai ficar uma massa bem densa, que além da farinha de trigo, a gente ainda vai pôr aveia. Então, a gente vai colocar a farinha de trigo, deixa que o teu olho e fibras aqui, vai ficar bem alto. Agora a gente mistura bem. Amassa essa farinha. Até incorporar toda a farinha. Agora a gente ainda vai acrescentar aqui a aveia e flocos grossos mesmo, flocos normais, tá? A aveia. Então, como eu disse, é um bolo bem rústico, né? E agora eu vou misturar uma banana, que eu piquei em todos bem minutos. E uma maçã inteira, com casca, com semente, com tudo, picadinha. Então, aquela ideia do aproveitamento integral mesmo, né? De todos os alimentos, com casca, com semente, com tudo. Porque não tem muito sentido a gente usar casca e não usar depois o ingrediente principal, né? Que tá dentro da casca. E agora, por fim, por último, o fermento químico. Ó, vejam que a massa fica pesada, é assim mesmo. Ela fica uma massa densa. E é a característica da massa, é essa mesmo. E pronto, tá pronto pra ação. Vou colocar em forma de anel, só que eu vou colocar em duas menores. Poderia ser uma grande também de anel, ou poderia também colocar em uma forma retambulada. Eu vou colocar nessas duas formas de anel, tá bom? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Então é melhor colocar isso que a gente tem um molho mais fofinho, maior. E agora a gente terminar o sono, 180 graus também, por mais ou menos 20. De 25 a 30 minutos. 25 minutos deve ser o suficiente. Então gente, já deu o limite do nosso fogo saudável. Vamos retirar enquanto forno. Podemos até fazer um teste, mas com certeza ele já está assado. Ok? Então está aqui o nosso fogo saudável. Pronto gente, está pronto. Os dois lovinhos. E agora a gente vai esperar isso ficar um pouquinho para poder desenfarmar. E agora a gente vai esperar.